Jó Vulcana foi afastada do Hospital Central da Beira por falar abertamente sobre sexo. Luiz Erramos deixa um conselho para os homens. Pastor Peter Ministries apela 20 fingers slowly a seguir o exemplo de Miss Tabau de apoiar a família. Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. O empresário influenciador digital moçambicano Luiz Erramos recorreu às suas redes sociais para deixar um conselho para os homens com a seguinte mensagem. Aprendam a investir em casa, ter boas condições para que quando a maré estiver baixa, ao menos consigas pausar um tempo sossegado em casa até que as coisas melhorem. A afirmou e por fim deixou ficar o seguinte. Mas não. Final de semana está a pagar todo mundo nos bares e festas. Dormir nos hotéis com meninas. Só passa por casa para tomar banho e mudar de roupa. Calma aí. Dinheiro não gosta de falta de respeito. Vai te educar e te pôr num cantinho. Pensar que é feitiço. Concluiu Luiz Erramos. Tempo é pra frente e nunca é pra trás. A técnica de radiologia Joaquim Ignarda Fernando, mais conhecida por Jô Vulcana, confirmou nas redes sociais que deixou de trabalhar no hospital. Na mensagem, Jô Vulcana deixou ficar o seguinte. Querem bifes quentes, já que adoram? Deixei de trabalhar por causa de perseguições. Cheguei a desenvolver a ansiedade e crise de pânico de tanto transformarem a minha vida profissional no inferno. Então, riam. Façam a vossa festa. Se querem que eu pare, por favor, tirem a minha vida. Concluiu a Jô Vulcana. O pastor Peter Ministries reageu na negatividade do comportamento da família dos cantores Twenty Fingers, Slowley e Michael Cipriano, por estes não terem aquela união de irmãos e por se tratarem como desconhecidos. Para o profeta, essa família tinha que aprender com Mistabal, pois mesmo com toda a fama, o Mistabal está a apoiar o seu pequeno irmão Ease. E como forma de apelar a estes dois mais velhos, o profeta deixou ficar o seguinte. Twenty Fingers, Slowley. Michel e Cipriano e vosso irmão. Tenham vergonha na cara e apoiem o vosso irmão. Apelou o profeta. São essas novidades que eu trazia para vocês. Deixem ficar as vossas opiniões para quem ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Deixem ficar as vóaia, deixe ficar as vóaia, deixe ficar as vóaia.